Hoje é domingo, 27 de novembro, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias. Depois que foi divulgado o interesse do Botafogo no centroavante Pita, ex-jogador do Juventude, eu tenho visto muitas reclamações nas redes sociais. Eu quero conversar com vocês sobre um tema sensível aqui no canal do TF. Grife. Jogador com grife. Que nem sempre jogadores que são ali com renome, etc, 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 são aqueles que realmente podem fazer a diferença. E também, talvez não sejam aqueles que ajudem dentro do plantel. Vou falar sobre isso nesse nosso Giro de Notícias, que está em nome de OneFootball. Se você gosta de acompanhar informações da Copa do Mundo, OneFootball é o seu lugar. É muito simples de baixar. Você vai clicar no link que está aqui na nossa descrição ou vai apontar o teu celular e vai baixar. É de graça, meus amigos. Agora com a Copa do Mundo, de repente você não tem ali a noção de como serão os cruzamentos na próxima fase da Copa, OneFootball, ele pode te ajudar. Se você ainda não baixou, está dando mole, ele é de graça. Você vai baixar com o QR Code que está aqui ou com o link que está na descrição. E claro, cada download, vocês ajudam o canal deste careca que eu vou te falar. Roda a vinheta e daqui a pouco eu estou de volta. Meus amigos, eu quero conversar com vocês sobre um tema que eu tenho visto muito e eu já falei aqui no canal há algum tempo, mas eu acho que é bom a gente voltar porque a audiência é rotativa e nem todos veem sempre os conteúdos aqui do canal. Jogadores de grife, jogadores que são aqueles famosões, queridos amigos que acompanham aqui o canal do TF. Vou dar alguns exemplos de que nem sempre o nome vai ser a grande diferença dentro do plantel. Nem sempre você tem que contratar um jogador de renome. Às vezes um jogador dá certo em um clube e não dá certo no outro. E no futebol são vários casos. Se pegarmos nos últimos anos, o Botafogo teve ali em 2020 duas contratações que empolgaram a torcida. Ronda e Calu. Todos os torcedores, ou não sei se não todos, 80, 90% ficaram loucos com essas contratações. Eu me incluo nessas pessoas. E o que aconteceu com eles dentro de campo? Não renderam. E eram contratações esperadas, jogadores, que a gente via que serão as soluções e não foram. O Pontígio teve problemas físicos e não conseguiu jogar. Eu não coloco nem uma frustração técnica. Foi mais uma frustração do jogador não ter rendido. Entre outros atletas que passaram pelo nosso clube. Léo Valencia, quando chega aqui no clube, todo mundo tinha uma expectativa. Cara, esse cara joga muita bola. Acabou com o Flamengo pelo Palestino. Vai jogar muito pelo Botafogo. E não jogou. E quando a gente menos esperava, alguns jogadores que torcemos o nariz, né? O torcedor... Ah, esse que contratação é essa? O Botafogo ficou rico pra contratar um jogador como o Adrielson. Pelo amor de Deus. Viram o que aconteceu dentro de campo? Ou no começo do ano. Elkson. Elkson. Tem que ser o Elkson. Erisson. Pelo amor de Deus. Ele foi rebaixado pelo Brasil de Pelotas. O Botafogo quer realmente ser rebaixado de novo. Contratando o Erisson. E o que aconteceu com o Erisson. Era um destaque do Botafogo. Não vamos entrar em uma de contratar só jogadores por nome. Não estou falando especificamente do Pita. Que eu posso ter as minhas restrições. Talvez não seja o jogador dos sonhos de cada um. Mas a gente não sabe. De repente ele chega no Botafogo e rende. Várias contratações são assim. Jogadores chegam em alguns clubes e jogam a vida. Exemplo. Lá atrás, o Herrera. No Grêmio, era criticado. Botafogo e Corinthians jogou bem. Foi lá atrás. Felipe Gabriel. Quando chega no Botafogo, todo mundo criticava. Esse jogador não consegue dar sequência na carreira. Vive machucado. E o que aconteceu com o Felipe Gabriel foi um dos destaques do nosso clube. E assim vai. São vários exemplos de jogadores que de repente com uma camisa não rendem e com a outra rendem. Não vamos entrar numa maluquice de criticarmos qualquer contratação porque não tem grife. Futebol não é mais grife. Futebol é desempenho dentro de campo. A maior grife que chegou no Botafogo nessa temporada chama-se Patrick de Paula. E o que o Patrick jogou nesse ano? No último ano? Nesse ano? Nessa temporada? Não jogou nada. Não foi bem. Mas pode ser que ano que vem ele arrebente. Outro reforço que a gente esperava que pudesse render, mas teve várias lesões e não conseguiu jogar, foi o Sauer. Todo mundo esperava muita coisa do Sauer e não rendeu. E assim vai. Futebol, meus amigos, não é uma ciência exata. Futebol é a coisa que são as pessoas. É o que cada um pode render. É o que cada um pode dar dentro de campo. Então, temos que parar de julgar as contratações sem elas chegarem. Se, por exemplo, estou dando o exemplo do Pita, que é uma negociação que está ainda acontecendo. São vários clubes de futebol brasileiro que querem ser jogador. Não é algo que está para ser fechado. Mas é um cara que se vier e render. Será que você, que está xingando, criticando, vai depois falar assim, Pô, errei. Não, nem sempre a gente faz isso. Então, outros nomes que o Botafogo está negociando, talvez não tenham tantos nomes, mas podem ser úteis. Ah, Matheus Pereira, que é o sonho de nove entre dez torcedores do Botafogo. Qual a garantia que ele vai render no Botafogo se ele for contratado? Se o Botafogo fizesse uma negociação com ele e ele fosse contratado. Qual seria a garantia? Não tem garantia. Você tinha ali a certeza que quando o Elkson, que todo mundo pedia em janeiro para o Botafogo, se ele chegasse no Grêmio, ele seria um dos destaques da Série B, não foi. Cinco gols com a camisa do Grêmio, sendo que alguns gols em um torneio lá mais simples. Não foi útil no Grêmio. E todo mundo achava que ele pudesse ser útil aqui. De repente, se ele estivesse vindo para o Botafogo, poderia ter sido útil. Entre N exemplos, meus amigos. São vários exemplos, inclusive dentro do nosso Botafogo. Então não dá para a gente julgar o livro pela capa, julgar a música pelo título. A gente tem que julgar e analisar quando os jogadores cheguem dentro do Botafogo e joguem bola. Já tivemos vários casos de que tivemos que dar as mãos à palmatória. O Erisson é o grande exemplo. Ninguém esperava nada do Erisson. E o Erisson sai por cima. Muitos torcedores não queriam que o Erisson saísse. E assim vai, meus amigos. O futebol é isso. O futebol é maravilhoso porque ele é o improvável. Ele não é aquele esporte onde o mais forte ganha sempre e o mais fraco perde sempre. Que o jogador gigante vai ganhar na cabeça de um jogador de 1,60m. Brasil e Suécia, a Copa de 94, mostra muito isso. Romário de 1,68m contra zagueiros de quase 2m da Suécia. O futebol é o improvável. Então, repito, não é por causa de Pitta. Não estou defendendo Pitta, não estou defendendo diretoria. Estou falando apenas que não dá para a gente julgar qualquer contratação se a gente vê o jogador dentro de campo. Não dá para a gente julgar qualquer atleta se a gente vê o jogador desempenhando e jogando dentro do nosso plantel. Simples assim. Não tem outra explicação lógica. É tão simples de a gente entender, mas críticas é quando o cara entrar dentro de campo e jogar mal. É tão... Eu sempre falo e é um mantra que eu tenho aqui no canal há muito tempo. Qualquer contratação é uma aposta. Cristiano Ronaldo nessa temporada no Manchester United praticamente não joga. Será que o torcedor de qualquer time do mundo que o Cristiano Ronaldo chegar vai falar que ele é certeza de sucesso? Ou pode ser um fracasso? Não sabemos. O futebol é assim, meus amigos. É isso que eu quero falar com vocês. E vou dar um exemplo de como o Botafogo analisa um todo. O Marçal, ele falou na entrevista que nós fizemos sobre um jogador que foi oferecido ao Botafogo um jogador com muita grife. Uma grife gigantesca. E o Castro não aceitou. Porque poderia atrapalhar o elenco. Poderia atrapalhar o plantel. Isso tudo é avaliado em uma contratação. Ouçam aí o que o Marçal falou sobre esse jogador que o Botafogo chegou a analisar. Que o Castro não quis porque ele poderia tumultuar o plantel. E o Botafogo tem um bom plantel. Isso, sabe? Eu acho que o Mister, ele é muito inteligente. Sabe? Nesse sentido. Eu acho que quando... E os jogadores que eles trouxeram, eles já estavam pensando nisso. Entendeu? Já estavam pensando nisso. Eu acho que o Mister, inclusive, numa ocasião, me disse que foi oferecido para o Botafogo um jogador. Né? Foi oferecido para ele um jogador. Ele falou qual jogador? Não. Não, ele falou, mas não vou falar. Tá, pô. Ele falou, pô, foi oferecido um jogador X. Ele falou, cara, ia destruir nosso vestiário. É destruir nosso vestiário. Mas isso agora? Agora, agora. Visando para... Não, não. Agora, quando veio na última janela. Entendeu? E ele falou, pô, Marçal, ia destruir nosso... Nossa família aqui. Pelo estilo do jogador. Por declarações que ele deu em outros clubes. E essas coisas... Polêmico. Polêmico. Entendeu? Então, porra, descartei logo. Então, já se percebe que... É... Tem... Obviamente tem que ser um grande jogador, mas não só. Entendeu? Tem que ser um jogador realmente profissional, que vai encaixar, né? Nesse... Nessa família que hoje é o nosso vestiário, realmente. A rapaziada... É... Cara, um dos melhores grupos que eu já trabalhei. Se não o melhor, sem dúvida nenhuma. Vamos esperar qualquer negociação estrear para a gente cornetar. Enquanto o jogador não estrear, não vamos cornetar. Acho que é ruim para o atleta que chega no Botafogo. Por exemplo, o Marlon Freitas. Foi muito bem no Atlético-Goianiense. Mas foi muito mal no Fluminense. Torcedor do Fluminense não gosta do Marlon Freitas. E no Botafogo? Como vai o Marlon Freitas? A gente espera o Marlon Freitas do Atlético-Goianiense. Mas pode ser o Marlon Freitas do Fluminense. É uma incógnita. Como qualquer outra negociação e qualquer outra contratação. É isso, galera. Um abraço. Fiquem com Deus. Estamos juntos. Volto mais no final do dia com o nosso Noite Alvinejo. Hoje tem um compromisso particular agora aqui no horário do almoço. Infelizmente não tem como eu gravar o conteúdo para vocês. Estamos juntos. Então assistam os de ontem aqui. Tem mais dois vídeos. Assista, deixa o like. Inscrevam-se e compartilhem. E assistam também. Assistam aí também as entrevistas lá no Resenha com o TF. O link está aqui embaixo. Valeu, fui. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.